Olá, eu sou a doutora Elisa Ticap e vou compartilhar uma dica de saúde com vocês. Você sabia que uma das principais causas de adoecimento são os alimentos? Os alimentos, o preparo dos alimentos, se os alimentos são geneticamente compatíveis e principalmente o componente dos alimentos, uma das principais fontes de metais tóxicos hoje da humanidade, são água e alimentos. Então, muitas vezes você está até ingerindo um alimento geneticamente compatível, mas ele foi cultivado com uma água de reuso ou numa chuva ácida, com agrotóxico, com os pesticidas e dentro do seu componente contém metais. Quais são os cinco principais metais tóxicos hoje que contaminam os alimentos e causam o adoecimento? Primeiro deles, arsênico, presente em cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas. Segundo deles, cloro e flúor, presente principalmente na água, na água tratada, na água de reuso. Terceiro deles, chumbo mercúrio, geralmente presente nos alimentos vermelhos, avermelhados, são os pigmentos de alguns alimentos, que são aditivos alimentares, tanto para dar cor quanto para melhorar a durabilidade desse alimento. Quarto, alumínio, presente nas embalagens aluminizadas, nos utensílios domésticos, nos aditivos alimentares para melhorar a durabilidade desses alimentos. E quinto, o enxofre. O enxofre é presente principalmente nos defumados, nas crucíferas. Existem pessoas que podem ser incompatíveis com esse excesso de enxofre que tem que ser metabolizado no nosso fígado. Então, além de avaliar se o alimento é geneticamente compatível, é importante você avaliar a procedência do alimento. Qual é o teste para você avaliar se o alimento tem uma quantidade aumentada de metais tóxicos? É o teste do liquidificador. Quanto maior a quantidade de fibras presentes nesse alimento, maior a tendência desse alimento possuir metais tóxicos. A planta também vai se defender das exotoxinas, aumentando a espessura da casca, da lectina e do conteúdo fibroso para proteger o seu tubérculo, a sua semente, a sua fruta dessas exotoxinas ambientais. Então, você vai pegar, por exemplo, um morango orgânico e um morango que você não sabe ser orgânico, se ele está contaminado por metais. Você bate os dois no liquidificador com água e coa. Se o morango for orgânico mesmo, for natural, o que vai ficar na peneirinha? Só a semente. Quanto maior a quantidade de bagaço que ficar presente na peneirinha, maior é a quantidade de metais tóxicos utilizados no processo de preparo, realmente de cultivo desse alimento. Então, faça o teste da peneira, utilize o O-ring teste para medir também a quantidade de metais tóxicos presentes nesses alimentos, para que realmente você possa comer alimento, aquilo que te gere moléculas e energia, não só comida, aquilo que enche sua barriga e não te dá energia. Então, a diferença entre alimento e comida é realmente você ingerir um produto alimentício que tem cheio de metais, de toxinas ou realmente um alimento vivo, que vai contribuir positivamente tanto para a sua saúde molecular como para a sua saúde bioelétrica. Então, dedique esse tempinho para avaliar a qualidade dos alimentos que você ingere. Mais uma dica de saúde aprofundada para vocês.